um fio aqui na santa lusia pegando fogo e vai relar no transformador aí vai explodir isso aí eu vou sair daqui esse sim se eu caio tudo para o chão pegando esse transformador aí será explodir E aí e aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.